A sociedade faz um trabalho muito forte para negar a morte. Não é negar o morrer, gente. O morrer está muito claro na nossa cabeça, tá? Passarinho morre, cachorro morre, vó morre, bisavó morre. Não é a questão do morrer, é a questão da morte. É lidar com aquilo que deixa de existir, lidar com aquilo que não existe mais, lidar com aquilo que vai ficar ausente para o resto da vida e que a única forma que eu tenho de trazer isso de volta é através do luto. Quando o luto é interrompido por uma medicação, quando o luto é interrompido por uma negação da família em levar uma criança ao enterro, quando o luto é interrompido, quando a avó morre e aquela criancinha fica perguntando o que é de avó, o que é de avó, o que é de avó. Alguém fala, a avó virou uma estrelinha, né? Então, ela fica meio assim, né? A avó é de circo. E quando ela fica sabendo que a avó morreu, às vezes a raiva dela vai lá na mentira, na omissão que o adulto doente fez. A Isabel Seregato, ela pergunta qual a idade para levar uma criança em um velório. Por exemplo, uma criança de dois anos, seria indicado levar no velório do avô? Nós, a partir de um ano e oito meses, dois anos, o nosso cérebro já é, já tem o peso do cérebro de adulto. Todos os neurônios funcionam de uma maneira normal. A amígdala cerebral funciona desde que a gente está no ventre materno. Então, a partir de um ano e meio, um ano e oito meses, eu recomendaria que se levasse crianças a velórios, respondesse perguntas das que falam, todas as perguntas, né? O que aconteceu com a vovó? A vovó morreu, né? A vovó morreu. E o que é a vovó morreu? Ela não se mexe mais, ela não vai falar mais com você, ela não vai pegar você mais no colo, ela não vai mais conversar com a mamãe, nem com o papai, nem com o titio, nem com a titia, e deixa ela ver o velório. E daqui a pouco, ela quer descer do colo, vai ficar brincando embaixo do caixão com os priminhos, mas eu sempre recomendo que se leve. E daqui a pouco, ela quer descer do caixão com os primos.